Bom dia gente, a gente está aqui no sítio Capoeira do Mulugú, sítio de Seu Jondol em Soledade na Paraíba e é no Caridinho, perto de Campina Grande Ele vai explicar aqui qual é a raça de leite de vaca que ele gosta de criar mais Gente aí, dê uma olhadinha no canal Vitor Salvares Aqui é a vaca princesa, gente, Seu Jondol Já está colocando aquele quadro cheio ali já Ô Seu João, aí assim o senhor gosta de criar qual é a raça de vaca leite que o senhor prefere para o senhor A vaca de leite é o seguinte, a vaca de leite é a vaca mistiça de holandês, mas chega de holandês que de outra raça É, o gado de Holanda é um gado bom, mas é raça cistosa, pode se tirar o leite, chama a pessoa de fora Já estranha, esconde, é uma raça mais complicada e a holandesa não, a raça holandesa é um jeito só Tá entendendo? Tô Agora só que é a raça holandesa aqui na nossa região, porque aqui é quente mais Mas que a raça que é para tirar o leite mesmo só tinha o holandês A Geolanda dá muito leite, cruzada com o holandês, não um gado cistoso É umas racarias, tem gente de fora, já fica assombrada, esconde leite Que é cirmada né? Cirmada né? Ó porque quando o Henrique vem das vacas lá, quando eu chego perto das vacas Em vez de quanto, uma leva uma putrucasadazinha, dá um catucão em mim uma vaca daquelas Essa raciada com gi, não tem? Com gi Em vez de quanto, uma quer me pegar, em vez de quanto, em vez de quanto É Eu vou assim de coxa, dá uma putrucada em mim É As que tem sangue de gi É Lá em Henrique É complicado, e o holandês não, o holandês é um jeito só É um lugar de calmo, manso né? É De leiteiro Fica fazendo um galpãozinho para botar na sombra aí que é para o do leite né João? É Acaba tendo quem tem condição de fazer né João? É É Aí essa vaca aqui é holandesa né? Não tem raça com gota não Tem não Só holandês mesmo É É disseminação essa vaca É disseminação né? É João, aí um homem ligou Aí perguntou se tu vendia a bezerra Aí eu disse, rapaz, filho de um aneloro Filho de um aneloro Talvez chegue até quinze litros Se não chegar né? É Depende Porque é raro uma raca Uma bezerra, filho de um aneloro Sai boa Eu tinha uma raca que tirava dez litros nela Uma mexiça de aneloro Neloro Filho de uma raca mistiça com o aneloro puro Mas só que é raro É difícil né? É difícil É difícil É raro Né? Porque a fêmea é para chamar o pai né? É Aí o gado meloro é para criar bezerro né? Para criar bezerro Só que hoje estou fazendo a genética de leite né? O gado meloro é para criar bezerro no mato É Aí o gado meloro é para criar bezerro no mato É Aí sai Para colocar ela no mato Para produzir ou tu vai vender depois? Não vou deixar Deixar aí Se der uma raca de um leite eu vou criar Se Deus quiser Se der um leite bom né? É Se não der eu vou botar para frente Perfeito Se Deus quiser né? É Primeiramente Deus né senhor? É Que a gente não sabe de nada É isso aí gente Para ver esse vídeo Se inscreva no canal de Universo Deixa o like e compartilhe Se quiser ver vaca boa leiteira Tem também no canal de Simão Pecuaresta Abacatei Agora Agora A bezerra mexida melhor aqui O tamanho dessa canela Filha da roca princesa Aqui a gente estava falando agora Essa pedra rei de onde? De onde? De onde? É boa de amor lá mesmo? É Faz quanto tempo que rei? A pedra Faz um Cinco anos Cinco anos Aí Foi os cabos que tiveram lá não? Sim Ô menino Ele gosta de dar umas caçadas Para a banda do pé aí Foi mais nela Tem que cruzar o saco dela Ó civil Voltou Ah é Foi mais Foi mais é agora as tamboeiras quando pega nas tamboeiras é mais duro né é aí tu lembra de algum raqueiro para dar algum recado a eles mandar um louco de barra de santa rosa não, barra de sã miguel barra de sã miguel barra de sã miguel com uns boi ontem no pau ferro vim pegar uns boi boi pega de boi valendo após chava gostei que os chava são bons são bons de campos bons de boi um boi foi embora mas pegado e riovia pega dois riovia ainda pegado são bons e aí buscava dois porque se não tiver carragão não pega também né se não tiver bem montado também não pega né tem que ter bem montado e ser vaqueiro também né tem que ter bem montado e ser vaqueiro né mas rapaz são bons gostoso e rapaz eu não sei se os cabaxalaram anunciou um cabarrei botou disse que o senhor até montado numa poca pega um garrote pega nada montado numa poca não pega não o caba disse que pega disse que tá certo é sabe quem é? o filho de Luí da oficina olha só fala no senhor eu sei quem é sabe quem é? ele aí sim cabula quando eu falo só fala no senhor rapaz isso ia dar agonia aí aí o maluco encatando ficou com ciúme o tio dele sabe? ciúme assim brincando é brincadeira da gente sabe? o que é isso? cachorrada da gente é perturbando aí tem dinheiro onde tem essa pele de boi é demais familiar ele é bom ele e bons cavalos bom gostoso o maluco já juntou pra ele em Barra de São Miguel de Roqueiro tem Zezinho Luiz Preto foi criado no final do pau 10 Zezinho Luiz Preto de Luiz Preto já tá vando com a fit na Zé Marinho tá hum foi um de Roqueiro bom também aqui na região foi criado com ele e Zezinho Luiz Preto foi criado pelo final do pau 10 Zezinho Luiz Preto que Zezinho Luiz Preto lá no final do pau 10 foi criado lá campeão pau 10 foi um bocado de Roqueiro não foi? foi 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 rei Mateiro aqui da região foi um dos bons que eu vim não levando os outros eu sei não o povo entende Paulo 10 Luciano aí ficou Luciano na vagadeira o outro Raqueirão então hoje é 70 anos já um ano já mais já até mais de 60 anos não é com um caba novo né se inscrevam no canal Dinho Universo deixem o like e compartilhem vamos lá vamos lá vamos lá cá